Elon Musk sempre está tentando trazer algo novo e útil para o mundo, e agora a bola da vez é a Neuralink, que promete ajudar bilhões de pessoas em volta do mundo com microchips. Mas como consiste esse projeto, e o que será que os neurocientistas estão achando da mais recente apresentação que foi feita pela empresa? Entenda como foi o projeto de testes feitos em porcos, e como foi surpreendente e impactante o resultado para os neurocientistas. Será que já tem pessoas utilizando essa tecnologia implantadas em suas mentes? Bom, fica aí que já eu vou te mostrar tudo isso e muito mais, só tome cuidado, porque as informações podem estar fora de nossa compreensão. Este é o seu ano de se tornar o melhor programador, e estar preparado para as grandes oportunidades do mercado. Aprenda a desenvolver websites, sistemas e aplicativos. Com foco e determinação, em dois meses você pode tirar de 2 a 10 mil reais por mês. O pacote Full Stack Master conta com 20 cursos completos na plataforma original Dank Code, com mais de 4 mil aulas e 100 projetos práticos. Absolutamente tudo o que você precisa para criar qualquer aplicação e se tornar um Full Stack de verdade. Clique no primeiro link da descrição para saber mais. Enfim, bora para o vídeo. O que é a Neuralink? Basicamente, a Neuralink é uma empresa que busca implantar microchips no cérebro humano, a fim de curar problemas mentais, como ansiedade, depressão, Alzheimer e outras doenças. Ela também visa ajudar paraplégicos e tretaplégicos, fazendo com que esses recuperem todo o movimento do corpo. Em geral, o projeto é feito para acabar com qualquer anomalia cerebral. Entretanto, o principal foco da empresa é igualar as capacidades do ser humano com as máquinas. Pois, de acordo com o próprio Elon Musk, a capacidade evolutiva de uma máquina é maior que a biologia humana. E se elas evoluírem mais que o ser humano, nem vão precisar nos odiar para querer nos eliminar. O chip, então, seria para equilibrar a balança entre homem e máquina. Com essas promessas, muitos acreditavam que os microchips só seriam disponibilizados em cerca de 10 anos. Contudo, em agosto de 2020, a Neuralink fez uma apresentação de seu microchip. A apresentação foi feita por Elon Musk na presença de alguns cientistas, e a empresa apresentou três porquinhos. O primeiro porquinho estava sem chip, e foi feita uma apresentação do seu comportamento. O segundo porquinho chegou a usar o chip por alguns meses, mas depois ele foi retirado. A ideia era provar que caso uma pessoa se arrependa de ter colocado o microchip, ela pode removê-lo e continuar tendo uma vida normal. O terceiro porquinho tinha um microchip, e através da conexão do chip com uma TV, pudemos ver os impulsos mentais, que eram girados a partir de determinadas ações do porquinho. Depois da apresentação, as pessoas puderam ter uma melhor opinião sobre a Neuralink. A começar pelo professor Ralph Adolfs, do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Adolfs comentou que, abre aspas, Este é um ótimo exemplo de como a tecnologia ultrapassa nossa capacidade atual de uso. Fecha aspas. Ele ainda pontuou que, nos últimos 20 anos, os Estados Unidos não têm investido muito na educação, pois lá existe a ideia de que tudo já está bom demais, e que não é preciso gastar dinheiro com isso. Entretanto, o problema global mostrou que não é bem assim. Quanto mais o governo investir em educação e tecnologia, mais próximos ficamos de tecnologias como o microchip da Neuralink. Muitos usuários também ficaram felizes com a apresentação da Neuralink, já que tudo indica que não será necessário esperar de 10 a 20 anos para que essa novidade chegue aos mercados. E provavelmente não vai demorar muito até que a tecnologia fique ao alcance das pessoas com menos recursos. Outro detalhe é que muitos gostaram da praticidade para se colocar e retirar um chip. Eu não citei antes, mas esse procedimento será feito por uma máquina. Elon Musk afirma que essa máquina é extremamente precisa, e que esse processo poderá ser feito de manhã e encerrado na tarde do mesmo dia, e que o processo de recuperação será feito muito rápido. Todavia, nem Jesus agradou a todo mundo. Então é claro que se tem gente elogiando, tem gente criticando. E antes da gente saber o outro lado da moeda, já me deixe saber se você está gostando do nosso conteúdo. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal, e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Continuando, muitos acreditam que a Neuralink não vai conseguir entregar tudo o que está prometendo, e se conseguir vai precisar da ajuda de outros aparelhos. O professor de interfaces neurais da Universidade de Newcastle, Andrew Jackson, comentou que a transmissão de dados neurais por meio de uma tecnologia sem fio é uma grande inovação. Porém, o que pode ser feito a partir dessa coleta não foi apresentado, e por isso essa apresentação acabou sendo um pouco desanimadora. O professor de Neurologia, John Krakauer, da Universidade John Hopkins, também comentou, abre aspas, Muitos na internet afirmam que talvez não seja a hora de explorar a tecnologia de microchips cerebrais. Isso pode representar uma ameaça considerável para os seres humanos. Também há pessoas falando que a ideia de utilizar uma inteligência artificial para superar uma inteligência artificial não faz nenhum sentido, abre aspas, e se um dia os chips passarem a nos controlar, fecha aspas, é o que muitos questionam. Há também pessoas que acreditam que essa dependência da tecnologia para curar problemas como a depressão e a ansiedade pode ser muito ruim, pois quem faria o trabalho difícil de recuperação seria uma máquina, porém, uma vez que o chip fosse removido e o problema retornasse, a pessoa não saberia como reagir a estes problemas. Isso poderia resultar em problemas mentais ainda maiores. Ainda há pessoas muito religiosas falando que esse é o próprio chip da besta. Ainda há polêmica que a Neuralink está usando animais para testar os chips, e essa polêmica ganhou mais força ainda em abril de 2021, quando a empresa apresentou o vídeo de um macaco chamado Pager jogando alguns jogos dos anos 70. Apesar da polêmica, eu tenho que admitir que esse teste foi incrível. Ele funcionou da seguinte maneira. Por seis semanas, Pager foi ensinado a jogar dois jogos, então no dia do teste, foi dado a ele um controle desligado. O intuito era que Pager jogasse utilizando a mente, e realmente o macaquinho conseguiu jogar, sendo até mesmo premiado no final. Com a apresentação de Pager, Elon Musk conseguiu mostrar ao mundo o quão incrível é o projeto da Neuralink, e por consequência, o projeto ganhou mais fãs. Em contraste, ainda tem críticos falando que até o momento a empresa não apresentou algo inovador, que nunca tenha sido visto. Mas querendo ou não, sabemos muito bem que o bilionário Elon Musk está tomando frente de vários projetos na área de tecnologia. E ele continua com diversos projetos que podem ser muito mais inovadores para toda a humanidade. Sendo assim, não será uma grande surpresa se for mais uma de suas enormes contribuições para as nossas vidas. Mas e você? O que está achando de toda essa tecnologia? O que você achou do nosso vídeo? Se de alguma forma o nosso conteúdo agregou em algo para você, então já deixa o seu like, aproveita também e se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Um abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho